E aí Aí Puta que pariu Porque Puta que pariu Bate-se cara do trio, bate-se cara do trio Satisfação que eu causo seu fim, batalhando aqui com o Pedrinho Por isso mesmo que eu sei que nessa batalha meu amigo é finish rim Você é do tipo que é gritaria, por isso no caso cê manda mal Chama o CH que no caso eu bato e você eu bato na copa e bato no original Bato na copa, chama o CH que ele bate no original Não, chama o CH que eu vou bater em quem fez algo lá no nacional Ei, você sabe eu arrombado, fi, você sabe que é sem caô Eu sou o grito do silêncio mais ensurdecedor Ah, mais ensurdecedor, só que você é moleque Para se você é cota, meu amigo, você é pedrinho, você não é o black Manda rima dos outros meu parceiro, por isso que você desanima Fala do corre no nacional, sua inveja fala mais alto que suas rimas Não, não, não é questão de ter inveja porque você sabe meu bem Todo mundo que tem a cor de pele que eu tenho E o otário é black também, hein, sabe que cê é arrombado Sim, por isso agora cê é burro galagunço Ah, corta o seu pescoço assim como todas maca lé pedindo o pôs Só que você fala muito por isso pra mim que você é um cuzão Você é black, você é moleque e eu sou um blackout pra você pagão Ah, só que você fala muito, sinceramente cê sabe que eu corro igual Jack Bowie Você é black, só que no caso você não trouxe um power Ah, você é um apagão da minha vida, mas eu acho que tá com dedo Ah, eu sou o Pedro, a rua é escura do meu pai, não dá bem mais medo Ei, sabe que cê é arrombado? Ah, por isso agora é foto O escuro não dá medo, a não ser que tenha dois caras vindo numa moto Palmas para a batalha A todo respeito, por ordens que terminou, meu mano Pedrinho Quem acha que Pedrinho levou esse round, faz barulho Pelo contrário, quem acha que DK foi melhor, faz barulho É isso Pedrinho, 1 a 0, vamos que vamos, Didi Chapola Abraba, 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 abraba Chão, porra E aí, levanta a mãozinha aí, vai Vão na calminha, vão na calminha agora Mas é pra gritar aí, eu vou calminha, vocês lidam, pode ser? É assim ó, ó Isso é batalha do love, uma formação de gang, a plateia que é o quê? Songe Batalha do love, isso é formação de gang, a plateia que é o quê? Songe Rimas em 3, 2, 1 Como se fosse anante, cê vê tudo preto Mas é bem diferente, pois você é um zonga Como se fosse um nome, cê vê tudo Pedro Como se fosse escuro, cê vê tudo jonga Ah, sinceramente, esse é a esbo Como se fosse DK, eu só ganho com eu mesmo Eu quero que se dane, sinceramente, essência Alguns são só a copa e outros referência Por isso que você perde nesse momento Sem gritar o seu nome, enquanto eu grito o nome do movimento Enquanto eu não faço na minha falha Eu sou que nem contra e repito, batalha Batalha, batalha Só que você fala muito no caso, você dá falha Você perdeu, 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 sem medalha Talha, talha, talha Sinceramente, mano, cê sabe cê é lock O movimento não é joke, o movimento é hip-rock As vezes você quer bater no Congo Medalha, medalha, medalha E cê correndo atrás do pombo Cê tá entendendo, mano, essa é a pista Com esse biguadinho, ele é o Tic Vigariça Eu não sou o Tic Vigariça, sabe da partida Porque no caso eu que tô ganhando essa corrida Não tô atrás do pombo, cê não é sujeito homem Você que é o pombo, só caga no microfone Terceiro! 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 O pedido de vocês é uma ordem Todo respeito, faz barulho para o terceiro rounder DJ Chapola vem comigo e solta aquela selecionada Ha 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 Isso é doido, hein Vem, vem na mãozinha, vem Vem, 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 vem Uh, uh, óleo, fleck! Cora no dê! Cora no dê! Rap, óleo, fleck! Cora no dê! Cora no dê! Cora no dê! Uou, 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 uou Só que você não é pombo Sinceramente esse que é o problema Quando eu rino você sabe bem Que eu me livro dessas algemas Porque no caso você não pega a visão Que eu tô aqui pra quebrar essa cena Eu não sou pombo que eu não tenho asas Eu tô correndo baixo igual a Ritoncena Tá, correndo baixo igual a Ritoncena Esse cara é outra, essa aqui é a minha vida Calma meu mano, isso daqui é uma batalha Não é uma corrida Você tá correndo aonde? Esse cara pra mim não rima nada Mas se fosse uma corrida Não chegava na chegada Tá largado na largada Tá largado na largada Sabe, meu mano, que é o precipício Pra você chegar no final da largada Você tem que começar do início Coisa que você não entendeu, meu camarada Por isso que é o dialeto Não sou a Ritoncena sem a curva do resto Porque meu papo é bem reto Então calma, então calma, então calma Esse cara é chato tanto que me estressa Então você se fudeu Porque meu início é onde seu fim começa Ei, tá entendendo, otário? Tem que começar do início É, esse é o detalhe Quando eu vi o início O final foi precipício Não é um precipício Só que você fala de mais Por isso que eu sei que você nunca teve sua essência Não é ponto final Porque você manda mal Que o ponto final é um terço da reticências O que é que você tá falando, mano? Por isso que eu tô rimando Você sabe que essa é a coisa Você quer aula de rima, Lucas? Você só me desanima Você quer aula de rima Que é aula de português? Aula de português? Eu sou sujeito da frase Você tomou um pau Ai, ai E nega tomou um pau Etc e tal Ei, sabe que você é um boção Independente do que você falou Sabe por que eu botei os três bondinhos na minha caminhada? A história continuou Ah, a história continuou Sinceramente, você sabe que eu tô rimando Que a rima é notória Então coloca os assuntos na batalha Porque Lucas, eu tô começando a fazer minha história Infelizmente, você não entende nada, camarada Você sabe que eu tô fazendo seu progresso Porque você é muito fraco Eu sou o todo, é livre E eu sou o todo, meu sucesso Começou a sua história mais em cima na história Por isso que agora mora Você é só um cuzão Esse é português Essa é minha vez Minha história consciente Começa no travessão Ei, você tá entendendo um arrombado Fim, por isso que agora eu sou o rei Não adianta fazer essa cara Porque você sabe muito bem Que o Pedrinho te atravessei Aí Então Vamos pedir no fone? Por ordem de que terminou Quem acha que o sujeito Pedrinho É merecedor Do verbo vencer Essa batalha Faz barulho Quem acha Que o IDK é minha esquerda O SIDA O que é referência É merecedor De Eu não sou ele Faz barulho Vamos que vamos Pedrinho Para a próxima fase